Quero dançar com você Misturados de amor Quero cair, rebolar, violar teus sentidos Com palavras e gestos Que provocam calor Lambada é fogo que aquece o corpo Sem qualidade numa dança de prazer Me mexa louco, deixando louco Meu corpo todo sempre é grande parte mulher Sentindo suor deslizar nessa pele morena Nessa boca pequena Minha boca tocar A minha perna afastar Duas coxas dançando Nossos copos roçando Nosso amor relaxar Lambada é fogo que aquece o corpo Sem qualidade numa dança de prazer Se mexer Se mexa louco, deixando louco Meu corpo todo sempre é grande parte mulher Lambada é fogo que aquece o corpo Sem qualidade numa dança de prazer Se mexer Se mexer Se mexer Se mexer Se mexer Se mexer Amém.